E aí galerinha, beleza? Aqui é o Marino mais uma vez Fala galera, beleza? Eu sou o Zelune Se você não conhece o canal do Zelune Eu vou colocar o link do canal dele aí no primeiro link da descrição Beleza? Você tem que ir lá e se inscrever no canal do Muleques Cara, a gente tava aqui no videogame show Evento foda aqui em Brasília A gente curtiu pra caralho, foi muito legal E a gente tava lá conversando Falei, porra véi, bora gravar um react, né? Falei, bora, né mano? Eu fiquei sem reação Quando ele falou, né? Falei, pô, vou ficar sem reação Reagir, como é que eu vou reagir a essa pergunta, né? Pô, véi, tem que reagir de uma forma legal Reagir, tipo A gente tava discutindo um pouco sobre que tipo de vídeo assistir E eu sei que alguns de vocês ainda continuam pedindo Pra eu assistir vídeos do Fail Army E simplesmente eu falei, caralho Eu gosto do canal, o Zelune também gosta Então vamos lá, né? Best Fails of the Week, 3 April 2016 1, 2, 3 Caralho, caralho A hora que ele parou, tipo Opa, vou lá Ai, opa A parcursão Opa, que pariu Não, a mão faz assim O T6 só foi, véi Só vai Só vai, cara O que o cara tá fazendo? Cara, o cara Foi parar na estrada, véi O cara errou o caminho feio, mano O cara foi pra casa dele, véi Não, foda-se, vou pra casa Quebrando gelo Esse vídeo foi um fadado, só uma bota E ela tava dançando ainda no chão Ele cai igual um saco de merda, né? Tóf Que cio, mano Vai, trouxa Não Vai foder o helicóptero mesmo, véi Ui, a câmera O cara, ele só jogou na câmera Que isso? Queda devagar da p*** Brasil, só pode Que imbecil, mano Olha esses músculos Eu vou tentar Parece eu antigamente, véi Quando eu era moleque, eu era tipo assim Você já meia dejeção? Muita Sério? Mas ela vai morrer Eu acho que nem é Eu acho que não dá pra ver nada, parece que ela Pode ter passado bosta Menina que vai mudar nada Caralho, mano E ela não é tão criança, não Ela deve ter uns 15 anos, ó Isso, o cara caiu que nem... Desistiu Deslocou o ombro, só pode nessa queda aí Fez barulho, fez barulho Deslocar o ombro mesmo Nossa, que babaca Trouxa Que tal, fodão Cê é o fodão, né? Nossa, véi Nossa, véi Melhor do outro Olha aí, cara Olha aí, cara Que isso, cara? Apagou, mano? É bizarro, mano É É viado, só pode É, já tá bêbado É, já tá bêbado É, quer ver o que tá acontecendo nesse carrão Caralho, derrubou o moleque, mano Carrão Nossa, véi Ah, o cara pediu Velho do caralho Ah, falou, mano Continua aí a viagem Eu, porra, num barco desse é cara pra caralho, véi Imagina se sai direto Que isso, meu irmão? Tô todo dando errado Tô todo dando errado na vida do cara Isso é só flacassou, só Flacassou Dos caras, estacionamento Ai, Deus Primeira vez que você viu a moto, certeza Ainda apertou a buzina Ah, trouxa Que bom Que bom Que bom O Tarzan Nossa, véi Cara, eu quero jogar isso uma vez na vida, pelo menos Dá pra jogar isso? Que porra é essa, cara? Que porra é essa, cara? Isso, pessoal, maçã Que bom, merda, cara Algo está vindo, algo está vindo aqui Olha, tem um bêbado, cara Ele sabe o que é bom Antônio, eu só ouvi o que é dentro Ai, Deus Nossa Nossa Achei que o cara da câmera ia cair, velho A câmera está na bicicleta Então, achei que ia girar Nossa, achei que ele ia conseguir ser bem sucedido É feio Não tem como ser algo bem sucedido Trouxa O cara comemorando, velho 10 pontos Ai Nossa, já vi Jackass Olha o Drift Porra Porra Nossa, que fracasso Nossa, a véia levantou no pulo Você viu? A véia foi ativada E outro botou o óculos, né? Ah, mãe Óbvio que tá na bosta Nisso, velho Não Criança russa, hein? Não é criança, velho Os moleque... É Nossa, velho Ó Se fudeu Parabéns, cara Qual? Pr... Ah É por aí de saber qual que é, né? É por aí de saber qual que é, né? É por aí É por aí É por aí Ai, ai, ai Noi Estou devagarinho Não é, velho Nossa, esses caras, loucasso Não mexe, velho UUUUURRA UUUUURRA Já pensei que a gente ia passar pra falar isso, sabe? O cara tava lá mão de boa e caiu um mexicano do ar AY AY Puta que pfff Que jegue mano Isso velho porque ele não pega brinquedo de criança e parece da merda velho AY LACONCHE A NÃO ASTRO OUH Nossa, acho muito bom, ele caiu tudo na câmera no capacete Bora, bora, bora UUUUURRA 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 Puta que pariu Muito boa Que delícia de vídeo É tão legal ver o pessoal assistindo dela É relaxante na real A gente que tem a consciência do perigo A gente não é louco de fazer essas coisas, entendeu? É a maioria coisa que a galera pede pra ser idiota Geral na festa lá Bebendo aquele churrascão maroto Nego vai lá, pega brinquedo Pega os brinquedos moleque e tudo da merda Eu achei daora o mexicano Porque o cara tava passando com a cerveja mó Aí o cara pulou em cima dele e ele falou Caralho, que isso mano E o cara ainda é pra completar, depois que caiu O cara que pulou ainda ficou aí Porra Mexicano aéreo Do Aquele rei mistério do WWE Sim, tô ligado Nossa mano lembrei do Só falta a máscara Nossa velho Que relaxante É muito legal Nossa Você podia criar um quadro de react Eu acho que eu vou criar um quadro de react no meu canal É uma boa Caralho, é muito divertido Você pega os vídeos aleatórios Sim, é gostoso mesmo É gostoso mesmo E flui né Só vai Só vai Bom galerinha Se você curtiu esse vídeo Dá um like aqui embaixo Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo com seus amigos Porque graças a vocês Que o meu exército tá ficando grande E é isso aí galera Caso você não me conheça Se inscreva lá no ZorchTV O link vai tá aqui embaixo Primeiro o link na descrição Beleza E eu vou tentar colocar também a minha atleta na cara dele Beleza É Bom galera Essa foi a nossa reação A mais um vídeo do Fail Army Esse pessoal todo aí caindo pra caralho Se fodendo forte Espero que vocês tenham gostado Thank you E até o próximo vídeo